Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego Batman de videogame E vamos continuar aqui na fase 2 agora que se chama Batboat, acho que é assim que fala né? Batboat Battle Que é Batalha do... Bat do... Eita, nóis É... Basicamente o barco do Batman, batalha né? Batalha de barco ali, sei lá, enfim, é isso aí Hum... Certo, não sei bem quem vai ser o vilão aí porque só mostrou ali o submarino do pinguim Os policiais estão... Estão tendo dificuldades de dar conta ali da mulher gato Vai fugir, e o Batman olhando, e o Batman olhando O Batman está olhando sem acreditar, cara Atraiu ela com o leite e jogou lá dentro da cela Muito bem, vai por ali Beleza Pegaram ali o... Bat... Seria Bat Barco? Acho que é Bat Barco né? Bat Barco e o... O Robin Barco Bat Barco e o Robin Barco, acho que não existe isso Enfim, vai ser Batalha de Barco né? E os cachorros aqui estão latindo porque provavelmente alguém está chamando ali no portão E alguém já vai atender porque eu estou gravando meus vídeos, eu não vou sair daqui não Certo, muito bem, vamos ver o que precisa ser feito Tem que arrastar isso aqui, parece ser uma bomba Para algum lugar galera, para algum lugar Tá nóis, eu lancei a bomba ali no... no... no Robin No Robin Desculpa aí Robin Ela tem que arrastar até aqui, acho que seria até aqui Quase Vai Robin Não sei se é ali galera, deixa eu ver aqui primeiro Na verdade é no portão, não é ali, não é ali, tá? Não é ali não É no portão, um, dois, três e... lançou! Não, explodiu o lugar errado Sai! Robin, o seu barquinho é menor Ah, o Robin tem aqui um negócio para lançar aqui, ó Explosivos Então tem diferença nos veículos aqui, ó Só não explode ali que eu tenho certeza que é um minikit, tá? Não, sai daí Não explode não Eu tenho certeza que é um minikit aquilo ali Ô Robin Galera Essas missões aqui é igual o Lego Indiana Jones Que aliás, vocês pedem muito Raposo, termina o Lego... Lego Indiana Jones 2 Eu vou terminar galera, não esqueci não, tá? Foi, finalmente Lego Indiana Jones 2 Eu sou horrível com... As partes que tem veículos, cara Eu sou horrível Se tem alguém que é ruim, sou eu Agora é esse portão aqui Aparentemente é esse portão que tem que explodir Então no caso tem que trazer outra... Bombinha aqui Que está do outro lado Sai, 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 sai Não! Ô! Tava indo no lugar errado Já peguei Sai da frente, Robin Que ele tá vindo aqui Com certeza, ó lá Vai, Robin Ó lá, eu falei pra vocês aí, Robin A culpa foi sua Peraí Sai, sai, Robin Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aqui, aqui Não! Explodiu o lugar Ai, eu trouxe até o lugar certo E explodiu no lugar errado Eu já tô atirando Porque com certeza vai ter Outros vilões aqui, né? Se você demora um tempinho Aparece vilões Galera, levar essa... Olha, o Robin de novo, cara Não, 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 não Pelo menos não explodiu O Robin podia ficar parado Num lugar só, né? Ai, gente Essa bomba aqui Tá dando trabalho Devagar e sempre, né? Porque parece que Quando mais rápido eu vou Pior é Então devagar e sempre, né? Pra cá, pra cá Aí! Obrigado! Esse aí também Tchau E aqui não tem... Não tem... Calma aí, tem sim É, não tem Vou ter que trazer Lá de trás Até aqui Aparentemente Vamos lá Robin, sai da frente Não explode aí Não... Não, 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 não Não, 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 não Pelo menos não explodiu Pronto, galera Consegui Vambora Vamos lá Mais uma etapa Parece que agora vai ser de destruir inimigos, hein? Pronto Já destruí todo mundo E agora aqui vai ter que trazer Um tipo de bombinha aqui também Aqui Ô, Robin Ajuda aí Aperto Vem, vem Vem, 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 vem Boa Ok Ah Ah, vai ter que ativar Quatro interruptores aqui, ó Então o primeiro tá ali O outro tá aqui Dois Beleza Vamos lá então Já que é pra achar Vamos achar Dois, 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 dois Tinha um outro aqui do lado Três Tá faltando um só, hein? Calma aí que o meu fone aqui tá quase saindo da... Da orelha Cadê o quarto? Tá ali, ó Ué, mas isso aqui quebra com o quê? Será que é com o Robin? Eu acho que é com o Robin Eu acho que é com o Robin Aí Pronto Quebrou Prontinho Vai, Batman Oh Virou Pronto Conseguimos ali Né, aquela parte Pelo menos Não sei se acabou Se tem mais Vamos ver Afundou ali o Submarino Submarino A batalha na verdade Vai ser com o Submarino Do Pinguim, né? Não vai ser com nenhum vilão, não Vamos lá Como derrotamos Submarino Ah, já sei A gente tem que usar aqui, ó A bombinha Pra destruir Eita, nossa Esse Submarino dele é muito poderoso, hein Só um tiro ali Já causa muito dano, galera Tá doido Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Não, não, não Boa Foi ali do outro lado Vamos lá Lançar mais coisas aqui Não Lançou errado Vem Pegou nesse pinguim aqui, ó Eles estão Deixando um monte de Coisas no caminho Pra atrapalhar, ó Pegou ali Mas pegou errado De novo Ué Será que agora Ah Calma aí, ó O Robin consegue Destruir esses pinguins Aqui, ó Calma aí, galera O Robin O Robin destruiu os pinguins E agora? E agora? Ah, é ali atrás Ah, já entendi Já entendi Voltou de novo os pinguins Não tem nada a ver com isso aí, galera Já entendi o que tem que ser feito Peraí Deixa eu voltar ali A nova Bombinha Pronto Voltou a nova bombinha É na parte de trás Agora que tem que Acertar, ó Eita, nós Passou direto Peraí, peraí, peraí Não Sai daqui Caraca, é bem difícil Fazer isso, hein Não Pegou ali Volta, volta, volta Não, não, não Não Ai Vai ser difícil Acertar aqui atrás Vai ser bem difícil Acertar aqui atrás Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Porque eu sou O esposa verde, amigo Eu sou o esposa verde Tá, agora eu acho Que é na frente ali Aparentemente Aparentemente, né Vamos ver Na frente Na frente Na frente Pelo menos na frente Temos mais espaço, né Boa Tá vendo, ó Na frente tem mais espaço Agora aparentemente É só terminar aqui De explodir ele Calma aí Calma aí Nem tô me importando Pronto Detonado aí Submarino do pinguim Deu trabalho, hein Conseguimos Conseguimos Arrancou a cabeça Do Robin Muito bem Muito bem, galera Mais uma fase aí Que a gente consegue Passar, né Mais uma fase concluída Vamos lá Vamos lá Passar tudo pra frente Aqui Vamos Muito bem Obrigado Voltar a Bate Caverna E galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu